Tá chegando a hora, hein? Amanhã pra gente seguir com os jogos de ida do mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. Três e meia da tarde. Amanhã tem Chelsea, Lille, na HBO Max e na GNT. Quatro e quarenta e cinco da tarde. Saúde, Pedro Certeza. Tem Vilha Real e Juventus. Vou estar nesse jogo amanhã, hein? Com vocês, hein? Passei pras oitavas, Casimiro. Eu quero a galera comigo amanhã, hein? Pra Vilha Real e Juventus. Quatro e quarenta e cinco da tarde no canal Space e também na HBO Max, que mostra todos os jogos. E na quarta-feira, três e meia da tarde, tem Atlético de Madrid e Manchester United. Na TNT na HBO Max e quatro e quarenta e cinco tem Benfica e Ajax também na HBO Max e também no canal Space. Dito isso... E tudo isso? Hum... TikTok. Ah, boa também. E depois do jogo, tem o que? Canal de highlights. Live e tá na TNT. Exatamente. Vai ter o canal de highlights lá no TikTok da TNT Esporte Brasil com o menino Beltrão e Pedro Certezas. E convidado. E convidados especiais. E após os jogos... Quem? Cara, não dá pra entender nada do que você fala, Guilherminho. Não, é um... Desculpa. Desculpa, irmão. Não entendi. Gabi Martins do 90 Minutos. Gabi Martins do 90 Minutos vai estar com a gente. Saúde, Pedro. Saúde. Que Deus te abençoe. Saúde. E... Depois dos jogos aqui na Twitch também, depois dos jogos aqui na Twitch também, tem a live do Casemiro, reagindo a todos os momentos mais interessantes e menos interessantes da rodada. Sempre muito boa a live do Casemiro por aqui também. E agora, junto com o SportsBet.io junto com o SportsBet.io nós vamos a palpites aqui nos jogos. Como são quatro jogos apenas, eu acho que cabe o palpite pro jogo, né? Aquele palpite normal que a gente vem aqui computando para os nossos... Para a nossa somatória do ano, da temporada. E junto com o SportsBet.io a galera pode ir lá navegar e procurar possibilidades de um palpite diferenciado em cada jogo. Pode ser? Jogo rápido? Não, um palpite diferenciado em cada jogo. É, diferenciado, tipo assim, é mais de seis escanteios, mais de três gols e meio, é coisa e tal. Fechou? Beleza. Vamos lá, então começando com o Chelsea e Lille. Casemiro é legal. É um jogo onde vai ter... Menos de dois gols e meio. Você é ousado. Posso? É ousado isso? Não, é ousado. Eu diria ousado. Eu estou numa ideia de 2x0 o Chelsea aqui. Tá bom, 2x0 o Chelsea, jogo de menos de 2,5 gols. Pedro, certezas? 3x0 o Chelsea. Ih, rapaz. Com 2 do Luká. É, eu vou de vitória do Chelsea também. É estranho que você goste tanto do Lille. É, eu vou de vitória do Chelsea sem sofrer gols. Já foi dado 2x0, já foi dado 3x0, né? Eu quero ganhar sozinho, como sempre. Não, se eu chegar aqui... É, não, 1x0, 1x0 acho que é pouco, né, cara? Ó, não estão valorizando o Lilludo aqui, estão falando no chat. Não, eu vou de... O Lille tem mérito. É, mas eu vou de 4x0 o Chelsea para poder ver se eu palpito sozinho e levo sozinho essa. Chelsea não sofre gols, né? Meu palpite aí do jogo e 4x0 o Chelsea. Vila Real e Juventus. Isso aí, velho. Vila Real e Juventus. Pedro, certeza, você palpita primeiro por aqui. Pô, para a tristeza do canal de Highlights. 0x0. Tu quer que eu narra um jogo 0x0 amanhã? Tu é muito porco. Eu te odeio. Pô, irmão, desculpa. Desculpa, irmão. Desculpa. Tá bom, tá bom. Mas a verdade é essa que vai acontecer. Não, para mim é o seguinte, ambos marcam nesse jogo, ambos marcam e o Vila Real ganha de 2x1. 2x2. Atlético de Madrid e Manchester United. Oi, Beltrão? Ah, não. Pode ter sido... É, pode ter sido... Qual que é o... É porque eu também não fui ousado, né? Eu só dei um significado, um ressignificado ao meu palpite. Falei que ambos marcam. O que vai ter um período desperdido? E 0x0 ainda. Opa. Cara, Atlético de Madrid e Manchester United, hein? Eu vou começar aqui. Esse é aquele jogo para o 0x0, né? Jogo para o 0x0, obrigado. Um 0x0 embolado. O que é isso? Um 0x0, obrigado. Mas tem Cristiano Ronaldo, né? Tem Cristiano Ronaldo. Não tem como. Tem Cristiano Ronaldo contra o Atlético de Madrid. Putz, mas é... Embaçadinho, hein? Galera, vai lá em esportesbet.io explorar as possibilidades e eu vou de... Eu vou de... Eu vou de... 1x0 Atlético de Madrid e jogo de menos de 2,5 gols de qualquer jeito. Pode ter um ou outro lá, mas é isso. Cara, isso é jogo... Isso é 1x1. Isso é 1x1. Saúde, Pedrão. Saúde para o nosso menino Pedro. Ai, não consegui parar. Consegui! Vamos, caralho. Vamos querer. Não, 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 não. 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 1x1. Isso é jogo para 1x1, minha gente. Isso é jogo para 1x1. Isso é jogo para 1x1. Isso é jogo para 1x1. Você falou quanto, Luiz? Eu falei 1x0 Atlético de Madrid. 2x2 com 2x0 CR7. Ô, louco. E para a gente fechar, Benfica e Ajax. Mais um jogo que você vai ver na HBO Max, no Space. Pode palpitar junto com o Sportbet.io. Benfica e Ajax. Eu vou abrir com o Casimiro, claro. Cara, eu ia soltar um palpitaço clubista aqui. Um pouco até alucinado. Mas, não dá, cara. 4x1 Ajax. O Benfica está muito mal. Não está praticando mal futebol. 4x0 Ajax. Eu vou de 3x0 Ajax. Eu vou de 3x0 Ajax. E o Benfica não faz gol. Então, esse jogo pode começar 1x0 para o Benfica. Ele é feito de palpite. Handicap contra 0x1 Ajax. E o Ajax leva. Vamos lá, galera. Sportbet.io para a galera palpitar também nos jogos da maior competição de clubes do planeta.